Olá, eu sou Victor Caputo e este é o Arenatec. Pode parecer assunto de filme de ficção científica, mas o primeiro transplante de cabeça do mundo já tem data para acontecer. Ele vai ser realizado em 2017. Pode parecer longe, mas esse prazo é bem curto. A ideia vem sendo debatida entre médicos ao redor do mundo. Quem mais fala sobre isso é o neurocirurgião italiano Sergio Canavero. Ele é bem conhecido na Itália por suas opiniões e por métodos pouco ortodoxos dentro da medicina. É exatamente Canavero quem pretende fazer esse primeiro transplante em humanos. O paciente será um russo, que foi voluntário para o trabalho. Valery Spiridonov tem 30 anos. Ele sofre de uma doença terminal e degenerativa. A ideia dele é que sua vida seja alongada em alguns anos com esse experimento. Em entrevistas, ele também já citou o legado que pode deixar para a humanidade, no caso do sucesso desse transplante. O projeto é extremamente ambicioso e trabalhoso. O custo total deve ser de 11 milhões de dólares. Seriam envolvidos 150 profissionais, aqui entre enfermeiros e médicos. O desafio é que é preciso manter o corpo do transplante e a cabeça de Spiridonov resfriados durante o processo, que deve levar cerca de 36 horas. A expectativa do médico é que em dois anos seja possível saber se foi um sucesso ou não. Por conta do procedimento, existe a dúvida se o melhor nome para isso é transplante de cabeça ou de corpo. Mas aqui é apenas uma discussão conceitual. Esse foi o Arena Tech mostrando o futuro da medicina. Um abraço! E aí E aí Obrigado.